Fala galerinha, hoje é a Panari para mais um Drops, de volta com um tema um tanto pouco polêmico, né? Que é a contabilidade do trader, fazer ou não fazer essa maldita contabilidade, essas contas. Então, esse é um vídeo, uma série, né? Eu vou dividir em duas partes para a gente fazer esse nosso bate-papo, beleza? Vamos lá! Então tá, galerinha, vamos lá. Antes de mais nada aí, se inscreve no canal, deixa sua curtida, me segue nas redes sociais ou manda um e-mail para mim. Ou melhor que isso, deixe o seu comentário, né? Esse vai ser um tema aí bem comum, né? Então, a ideia aqui não é falar muito sobre o cálculo, ou falar sobre calcular, mas é dar uma pequena visão aí sobre contabilidade do trade, se fazer ou não fazer, eis a questão. Mas deixe o seu comentário, qualquer coisa eu respondo na medida do possível com o conhecimento que eu tiver. Mas então, falando da contabilidade do trade, direto ao ponto, né? Será que é realmente necessário? Tem gente que se pergunta, né? Ou melhor, tem gente que nem sabe se é necessário ou não fazer a contabilidade, né? Por mais que a grande parte, a grande massa da população está começando a entrar no operar, principalmente day trade, baixos custos, não sabe disso, né? E a resposta é óbvia que sim, né? Tem que se fazer a contabilidade do trade, é uma responsabilidade de cada um que opera, fazer a contabilidade, ou repassar, ou melhor, declarar essas movimentações junto à Receita Federal, né? E em alguns momentos, né? Que é quando a gente tem lucro, que é a parte boa, a gente tem que pagar uma parte da Receita Federal na forma de imposto de renda. Então, tem que fazer a contabilidade? Sim. Sempre tem que pagar imposto de renda quando a gente faz as operações? Não. Não é o foco aqui, mas vou deixar, vai aparecer em algum lugar no vídeo aí um link ou na descrição, esse videozinho aqui, que eu falo rapidamente como não pagar o imposto de renda nas operações. Então, existe uma forma assim, né? De não pagar o imposto de renda. Beleza? Então, tu já sabe, é necessário fazer a contabilidade? Sim, é necessário. Mas, e aí, bater um papo aí, quais são as formas de realizar esse controle, né? Como é que eu faço? Por onde eu começo, né? Antes de mais nada, né? As corretoras, todas as corretoras, elas te entregam uma declaração, um registro, uma nota fiscal, que tem todas as movimentações do teu dia, ou do mês, depende da tua corretora. Que é a nota de corretagem, né? Então, dentro desse documento tem todas as informações, ou tanto de lucro, despesas, taxas, enfim, das tuas movimentações que tu fez no mercado, na bolsa de valores. Mas, e quais as formas de controlar isso, essas entradas e saídas, né? Uma delas, né, é fazer por conta própria. Então, se tu movimenta pouco, faz poucas operações, tem a condição de fazer por conta própria através de planilhas. Então, tem gente que tem, é só tu olhar em qualquer live que fala sobre o tema, tem alguém lá que já postou uma planilha, que faz controle disso, controle de day trade, de loss, de gain, recolhimento de imposto de renda, e dá pra fazer tudo numa planilha. Dá, porque são fórmulas, são contas, dá pra se fazer, dá pra se controlar. Só que pra isso, requer bastante disciplina, pra poder lançar todos esses dados numa planilha, e também confiar nessa planilha, né? Se ela tem os cálculos, as fórmulas certas pra fazer a retenção do imposto de renda, pra descontar o que é taxa, pra verificar se teve lucro ou não, né? Então, falando de planilha e falando agora particularmente, eu uso uma planilha, mas só pra movimentações de swing trade, pra um controle geral de posição. Ou seja, eu comprei, quando é que eu vendi, já mostrei em outros vídeos, já mostrei no Instagram, as planilhas de entrada e saídas, né? Então, essa planilha aqui, eu vou até colocar na descrição do vídeo, quem quiser baixar, é uma planilha bem simples, né? Vai entrada, saída, valor que entrei. Tem umas condições que são minhas, mas eu acabei deixando pra compartilhar com a galera, como uma referência, como alvos, metas. Mas ele vai te dar o ganho, vai te dizer se a compra e a venda for no mesmo dia, ele vai considerar day trade, se não, vai ser swing trade, automaticamente. Com valor de taxa, aqui, questão de taxas de imposto de renda, lucro, o retido, pra fins de referência, tá? Porque o cálculo em si, a contabilidade é muito mais que isso, tá? Não é só, pode descontar emolumentos, outras taxas da BMF, que não tá aqui, porque isso aqui, pra mim, é uma planilha só de controle daqui, de movimentação do ativo. Pra mim, o que mais importa é esses campos. Porque eu não uso ela como o meu principal guia, tá? Pra fazer contabilidade, tá? Então, quem quiser, depois eu vou compartilhar aqui. Outra forma, não consigo fazer por conta própria, é complicado, não sei por onde começar. Então, pode recorrer a um escritório de contabilidade. Então, a gente, ou melhor, um contador, né? Essa profissão que faz a contabilidade. Vantagens, vantagens, né? Vai passar todas as tuas informações, todas as tuas notas de corretagem, ou mensal. Tem gente que passa por dia, quando opera, ou faz um apanhado no mês e faz um pacotão e envia pro escritório. Ou pro teu contador de confiança, aquele amigo da família que faz a contabilidade, né? Então, ele faz, ele vai lançar, pode ser que ele tenha até uma outra calculadora, ou ele faça na planilha, né? Ele vai ter o método dele de fazer o cálculo. E depois, com esse cálculo, ele vai te reportar, vai te dar relatórios, ou até mesmo ele vai gerar o documento DARF pra fazer o pagamento, né? O recolhimento do imposto de renda. Se teve lucro, né? Obviamente. Vantagens disso é tu largar na mão de alguém. Bem, desvantagens é que tu tá largando a mão de alguém, tu não sabe o que ele tá fazendo, e aí, em alguns momentos, tu vai tá pagando por esse serviço. Em alguns momentos, não. Tu vai pagar por esse serviço. E cada contador, cada escritório tem seu custo, né? Tem suas taxas. Tem gente que cobra por anuidade, por mês, ou percentual de movimentação que a pessoa tem. Ou, às vezes, tu já tem o teu contador e ele faz a contabilidade, já faz o teu imposto de renda anual, ou é da tua empresa, e aí tu usa essa mão de obra, né? Então, é uma forma de fazer esse controle. E tem uma terceira forma, que é o uso de calculadoras online de imposto de renda, que agora, cada vez mais, né? Tem essas calculadoras, que é basicamente um site, ou um serviço associado a uma corretora, que tu vai pegar todos os teus dados, as tuas notas de corretagem, e vai fazer, vai carregar nessa calculadora online, muitas delas são online, via site, e tu vai lançar a tua nota de corretagem, e ela vai fazer os cálculos, ela vai armazenar os dados, vai gerar relatórios, e vai fazer o cálculo do imposto de renda, enfim, vai gerar uma série de informações, para tu usar, para pagar a DARF, quando for necessário, ou então, gerar relatórios, e fazer a contabilidade, para fazer a declaração anual. Então, é uma outra forma de fazer essa contabilidade. Vantagens, ou desvantagens, né? Desvantagem que ela é só voltada para investimentos, né? Movimento de ações, futuros, E3, swing trade, então ela não faz outras coisas, muitas delas, ela não faz a tua contabilidade, o teu imposto de renda, pessoa física, nem nada. E vantagens que ela é online, tu tem autonomia, tu controla, e muitas delas, muitas vezes, tem um baixo custo, né? Então, dessas três opções, tem alguma que é melhor? Não, não necessariamente existe uma melhor, né? Porque vai depender, mais da, da disciplina de cada um, para fazer o controle do trade. Tem gente que tem disciplina, para pegar e fazer o controle. Tem gente que não tem, tem gente que gosta de deixar na mão de alguém. Eu, particularmente, eu acho que, se a gente está começando, vale a pena, né? Fazer por, usar planilha, ou tu tem, né? Movimento há pouco, teu, não tem, não quer se preocupar muito, quer conhecer, faz por conta, pega uma planilha, tem grupos que tem planilha, e faz a contabilidade, né? Mas, a partir do momento, tu começa a movimentar, começa a operar, day trade, swing trade, opções, começa, o negócio começa a ficar mais complexo, e, e aí, vale a pena, usar uma mão, especializada para isso. Afinal, tem gente que, estudou para isso, né? Então, é isso, gente. Isso aqui é um bate-papo rápido, da contabilidade. Se tu curtiu aí, deixe o teu comentário, e a gente vai batendo um papo. No segundo vídeo, eu vou falar específico das calculadoras online, tá? E eu vou fazer um passo a passo. Então, se tu quiser ver como é que funciona a calculadora online, te espero no próximo vídeo. Falou!